Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como ligar uma lâmpada em tensão de 127 volts sem usar fita isolante. Para essa ligação nós vamos estar usando aqui esses conectores, que são conectores de derivação perfurantes. Percebe que esses conectores, eles vêm com uma chapinha metálica e dois orifícios laterais. Para a gente fazer a conexão ou derivação dos fios, basta a gente encaixar o conector a um dos fios. Como vocês podem ver aqui, e o outro fio nós vamos encaixar ao orifício do mesmo conector. Percebe que não precisa decapar nenhum dos fios. Feito isso, basta a gente puxar essa tampa aqui, que é a trava do conector. Com essa tampa, essa trava no lugar, basta a gente pressionar o conector com um alicate universal. Então, pressionando o conector com o alicate universal, Essa tampa aqui do conector, ela vai empurrar a chapinha metálica, fazendo a conexão dos fios e já travando também o nosso conector perfurante. Vamos agora soltar o conector aqui novamente, para a gente dar início nessa ligação. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, usando esse tipo de conector, não tem necessidade de a gente decapar nenhum dos fios e nem de usar fita isolante. Aqui do lado, nós temos essa caixinha 4x2, que é a caixinha onde nós vamos estar alojando o nosso interruptor simples. E na parte superior, como vocês podem ver, nós temos a rede em tensão de 127 volts, sendo fase fio amarelo e o neutro fio azul. Vamos agora fazer a derivação do neutro da nossa rede, usando esse conector perfurante na cor azul, para a gente já fazer a ligação do neutro direto em um dos lados do receptáculo da nossa lâmpada. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Aqui nós já derivamos o neutro da rede, usando o conector perfurante, como vocês podem ver. Feito isso, agora nós vamos ligar esse fio neutro direto a um dos lados aqui do receptáculo da nossa lâmpada. Então, já vamos fazer essa ligação. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Aqui nós já fizemos essa ligação também, ligamos o neutro direto a um dos lados do receptáculo da nossa lâmpada. Feito isso, agora nós vamos fazer a derivação da fase do circuito de iluminação. Então, nós vamos mandar essa fase até a nossa caixinha 4x2, onde nós vamos estar fazendo a ligação do interruptor. Já vamos fazer essa ligação também, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Já fizemos a derivação da fase também, e já mandamos essa mesma fase até a nossa caixinha 4x2, onde nós vamos estar ligando ela aqui em um dos bornes de ligação do nosso interruptor simples. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática também. Aqui nós já ligamos a fase em um dos bornes de ligação do interruptor. Agora nós vamos sair com o retorno dessa fase do outro borne do interruptor, e já vamos ligar direto ao outro lado do receptáculo da lâmpada. Então, aqui do outro borne do interruptor, nós saímos com o retorno dessa mesma fase, e já ligamos direto aqui ao outro lado do receptáculo da nossa lâmpada. Feito isso agora, nós vamos alojar o interruptor, a caixinha 4x2, colocar a tampa de acabamento, ligar o disjuntor do circuito, para a gente testar essa ligação na prática. Vamos estar mostrando isso aí para vocês. Aqui nós já alojamos o interruptor, a caixinha 4x2, e colocamos a tampa de acabamento. Feito isso agora, nós podemos ligar e desligar a nossa lâmpada através do interruptor simples. Percebe que usando esses conectores de derivação perfurante, fica uma instalação perfeita, onde nós não precisamos estar decapando os fios e nem usando fita isolante. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. Curta, compartilhe, deixe seu like,